Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Glock. Desta vez quero-vos falar um bocadinho, um balanço sobre este início de 2021 e aquilo que está, ou que parece, a ser um ano ainda mais negro que 2020 no que diz respeito, obviamente, para aqui, para o que interessa, os videojogos. 2020, apesar da pandemia, tivemos, graças ao isolamento, um boost enorme de vendas, de videojogos, todas as editoras venderam, consolas, hardware, enfim, tudo o que havia para vender, vendeu-se, porque havia, obviamente, stocks, stocks que vinham de 2019, produções que vinham de trás também, de 2019 e para trás, que acabaram por se concretizar em 2020. O problema é que agora é 2021, e reparem que estamos a chegar em Abril, e no que diz respeito a videojogos, não existem grandes novidades. Temos uma novidade aqui, outra ali, vai sair agora em breve o Outriders, que nem sequer era aquele AAA, aquele grande jogo que estaríamos à espera, mas acabou por se revelar bastante fixe, a demo, e é, ironicamente, um dos jogos mais esperados desta primeira metade de 2021. Já estou baralhado com as datas, isto está tudo trocado, e ao que parece, as editoras também se estão a trocar todas, porque a pandemia, obviamente, a Covid-19, está a afetar tudo e todos. Está a afetar a indústria, está a afetar as pessoas, as equipas, e por muito que já estejamos nisto há um ano, a adaptação não se faz assim, não se transporta para casa toda a rotina, todos os conteúdos, todos os materiais que se faz numa empresa, no caso dos videojogos. Acredito que se possa fazer muita coisa em casa, e há muita gente a trabalhar em casa, no que diz respeito à programação, sei lá, composição de música, edição, enfim. Mas há muitas coisas que devem ser bastante difíceis de executar. Obviamente, a falta de contacto entre as equipas, o contacto físico, obviamente que não são as reuniões de Zoom que resolvem 100% esse afastamento, faz falta essa proximidade, obviamente, mas também há muita coisa que não deve ser fácil de fazer, sei lá, a captura de atores daqueles jogos. Estamos a falar, obviamente, dos tripolés, que são os jogos que têm sido mais afetados com toda esta situação, e temos visto muitos adiamentos descaradamente para 2022, e já lá vou. Mas pronto, isto para dizer que as equipas estão mesmo aflitas, e esta falta de jogos é exatamente o reflexo disso mesmo. Tivemos, então, como eu disse, o 2020 com muitos títulos, todas as editoras de todos os jogos que tinham para lançar aproveitaram, porque era win-win, tudo o que tivessem para vender vendiam, todos os lançamentos, porque as pessoas procuraram muito entretenimento durante o isolamento, e este ano estamos já há 4 meses, já estamos a entrar em Abril, ou pelo menos 3 meses, desde 2021, onde se esperava que tudo mudasse. Há de mudar, não tão cedo, mas o que é certo é que continuamos a ter as mesmas necessidades de 2020. O problema é que não temos, não temos esse material, esse conteúdo para nos entretener, no caso dos videojogos. O que é que acontece? Isto está tudo interligado, obviamente, e já começa a desconfiar que não é só o adiamento, porque as equipas estão incapazes de trabalhar. É um dos motivos, e reparem que há, nota-se já algum nervosismo nesta indústria. Eu tenho andado a acompanhar o Corey Barrow, por exemplo, que é o produtor de God of War, do Santa Mónica Studios, e ele dá só a luz de responder a ameaças quase de comunidades que lhes dizem, se não nos mostrarem nada do God of War Ragnarok, eu fecho esta comunidade dedicada ao God of War. E ele responde a dizer, epá, esse tipo de ameaças não vai fazer com que a gente acelere o trabalho, porque as pessoas estão em casa a fazer um grande esforço para conseguirem produzir um jogo maior. Não havia necessidade sequer dele responder, mas o facto de ele responder, de dizer, epá, apelar, tentem lá compreender esta situação, diz muito da situação como exemplo do que é que eles estão todos a passar. Portanto, mas nem é por aí, acredito que não seja só por aí. Toda a indústria de tecnologia está empancada neste momento, ou seja, a procura é tanta de computadores, de dispositivos, de smartphones, a indústria dos semicondutores e da produção de chips está toda empancada, porque não há produção, não há a resposta necessária para oferecer então as componentes para se construírem computadores. As pessoas precisam de computadores para a telescola, precisam de computadores para trabalhar em casa, e as fabricantes não estão a dar conta do recado também. Agora reparem, nesta indústria estão todos a competir pela tecnologia, pelos chips, pelos processadores, a AMD, tanto fornece processadores para se fazerem Playstation 5 e Xbox Series X, como fornece, obviamente, processadores para fazerem-se computadores, a Intel, a Qualcomm, a Samsung. A Samsung, por exemplo, este ano, vai dar skip ao Note, ao Galaxy Note, que é um dos topos de gama deles, este ano não há. Eles disseram que não há componentes para se fazer, e então vão dar skip este ano à versão de 2021 desse smartphone. e isto é um exemplo de como tudo me parece estar tudo interligado. E porquê? Ora, estamos a quê? Quatro meses depois do lançamento da Playstation 5, da Xbox Series X, e continuamos à procura de consoles que não existem a balançar nas lojas, quer dizer, ainda continua a haver as escutadas, a Sony lá vai lançando algumas consolas aqui e ali que esgotam rápido, os scalpers continuam em grande, a agarrar tudo o que vai saindo, e basicamente, o que é que acontece? Chegando a esta altura do campeonato e que não existe aquele potencial de consolas instaladas no mercado para se poder então vender e aprofundar jogos de nova geração, as editoras estão simplesmente a dar skip. Ou seja, não lhes compensa, mesmo que tenham jogos bem encaminhados e planeados para este ano, estão a saltar para o próximo ano algumas produções exatamente porque não lhes compensa vender jogos se não houver consolas instaladas, ou seja, só termos as consolas que foram lançadas de forma limitada no Natal passado. E isso obviamente já está aqui a ver um dois em um problema, portanto, tudo interligado, tudo a ver com a crise, tudo a ver com a pandemia, mas uma coisa a afetar a outra, não há hardware, não há motivação para lançar software. O mesmo problema que afeta a produção do hardware também afeta a produção do software, portanto, está aqui um embroglio bastante grande e um círculo, não digo vicioso, mas é um círculo lógico que está a nos afetar a todos, nós que estamos em casa e que estamos em teletrabalho e outras pessoas em situações ainda piores. Então, isto damos ao luxo de um de abril, sai o Outriders, que tem vindo até a ser adiado, portanto, o jogo já era para ter sido o ano passado, o Natal do ano passado, isto foi adiado para fevereiro, agora foi adiado para abril, enfim, os trambolhões que os jogos estão a levar todos nos últimos anos. E este jogo arrisca-se a estar na lista dos candidatos do GOTY, exageradamente e de forma antecipada, se até ao fim do ano continuarmos a olhar para os meses, eu tenho andado a ver os lançamentos para este ano e está tudo muito obscuro, há muitos títulos para 2021, mas uma data incerta, obviamente, que também posso estar a exagerar, temos muitos eventos de videojogos, E3 digital, Gamescom digital, enfim, temos uma série de eventos que podem ser anunciados, não só novos jogos, ainda agora a Square Enix anunciou o novo jogo para 2022, claro, mas ainda pode haver aqui algumas mudanças de calendários e as coisas começarem a se afigurar mais para o final do ano. Mas vou-vos dar alguns exemplos de jogos que foram adiados descaradamente para 2022 que dão aquele indiciozinho de que os triplex, e estamos a falar de jogos de editoras grandes, que estão a dar o exemplo do que é que se pode passar este ano com outras todas. E reparem, se uma editora adia um jogo, obviamente que isso motiva outras, e se eles podem adiar e a comunidade não estrabejou muito, a gente também vai adiar, porque lá está, o Cyberpunk também se serviu para alguma coisa, se serviu para dizer que jogos lançados antes de estarem prontos não é boa ideia, sejam jogos grandes ou não, e reparem, o Cyberpunk já há 100 dias, há mais de 3 meses, que tirou a versão de Playstation 4 do mercado e não há sinal de vida da Playstation, portanto, eles próprios estão a debater-se e as patches estão a sair, sei lá, em quanta gotas para reparar o jogo e nem sequer há sinal de vida das versões Playstation 5 e Series X, portanto, estamos a falar do Cyberpunk, é um jogo já, supostamente saiu em novembro, mas continua em produção e continuamos à espera das versões da nova geração. Aqui é um misto, dificuldade do estúdio e será que compensa lançar então a versão Playstation 5 com tão pouco as consolas de um mercado? Isto é um dos exemplos, mas há mais, estou-me a lembrar, por exemplo, de a Sony não ter anunciado, como eu já disse há um bocado, datas para o God of War, para o Horizons e o Forbidden West, a Diopa 2022, o Gran Turismo 7, portanto, vamos ter o Ratchet & Clank no verão, à partida, ao que tudo indica, mas estão a ver, a Sony sabe que se não tem a sua consola não tem unidades suficientes, também está aqui um bocado retraído em relação ao, tem o Returnal também que vai sair, mas isto já é um jogo com produções mais modestas, digamos assim, mas estamos a falar dos grandes jogos da Sony e este ano não temos grande sinal de vista, portanto, ainda vamos a tempo, há tempo para tudo, mas são pequenos indícios do que é que pode acontecer. Ninguém está para arriscar lançar jogos inacabados, mais uma vez pagando no exemplo do Cyberpunk, portanto, ninguém quer lançar jogos que não estejam realmente a arriscar perder vendas por os jogos estarem mal. Esta semana, por exemplo, o Dying Like 2 é um jogo que está em produção há muitos anos, já poderia estar mais que pronto, digamos assim, numa situação normal, mas eles têm andado a adiar o jogo, ou aliás, eles nem sequer falam do jogo, e não sei por que razão esta semana, a semana passada, houve uma pré-revelação de que no dia X vamos falar sobre o jogo. E o pessoal ficou todo, ah, agora fiz, vamos saber novidades sobre o Dying Like. Os produtores começaram a ler tweets de pessoas a chamarem-lhes nomes, dizerem que o jogo era vaporware, e que o jogo já foi cancelado, e que vocês ainda não disseram nada sobre o jogo. Eles fizeram saber aquilo em tom de piada durante mais de metade do pequeno vídeo que era suposto falarem sobre o Dying Like 2, e depois no fim dizem, pronto, há aqui estas mensagens todas, nós continuamos a produzir o jogo com bastante gás, está tudo bem, não se preocupem, as coisas estão a demorar, obviamente, mas ainda não estamos preparados para falar sobre o jogo, em breve, se calhar, vamos falar sobre o jogo. Ou seja, não serviu o vídeo para nada, mostraram depois um pequeno teasing que não acrescentou nada à revelação do jogo, se bem que eles disseram que quando revelaram o jogo, revelaram o jogo muito cedo, demais, e daí este gap muito grande de novidades sobre o jogo, mas é um exemplo de que faz notícia de nada, não mostraram nada e não disseram nada do jogo nem quando são, portanto, este ano, esqueçam, não vai haver Dying Like 2, muito provavelmente pelas mesmas razões dos outros. E alguém se lembra de Fair Cry 6? Fair Cry 6, que eu me lembro, era para ter sido em Fevereiro deste ano, Ubisoft, super caladinha com o jogo, onde é que está o jogo? Foi adiado, exato, mas não foi adiado e não anunciaram publicamente que o jogo foi adiado, ou seja, foi numa reunião de acionistas, que eles têm que ter porque vão fechar agora o ano fiscal em fim de março, como a maior parte dos estúdios de videojogos, eles disseram foi que o jogo sairá entre abril deste ano e não mais do que março do próximo ano, ou seja, eles adiaram um jogo, um ano o jogo, ok? Adiaram um ano, era para ser em Fevereiro, vai ser em Fevereiro do próximo ano, pelas mesmas razões adiaram um ano o jogo e aqui a questão é que a Ubisoft não conseguiu lidar ou não está a conseguir lidar oficialmente e frontalmente com os seus fãs, onde é que está o Far Cry 6. Mas tudo bem, a Ubisoft tem muitos créditos porque no Natal lançou e meteu a carne toda no assador e lançou 3 jogos, Open World, Watch Dogs, Assassin's Creed e aquele jogo Open World, baseado também na Grécia Antiga, que agora não me recordo o nome. Enfim, a Ubisoft então é mais um exemplo de que algo não está bem, digamos assim. Temos a Electronic Arts que adiou Need for Speed, o Need for Speed deste ano, que seria algo a ser lançado no outono, setembro, outubro, como é normal. já disseram que a equipa da Criterion que estava à frente do jogo foi toda alocada para se tentar fazer o novo Battlefield. Portanto, a Electronic Arts com tantos estúdios internos obviamente a juntá-los todos para fazer mais força e a escolher quase que qual é que é os títulos mais importantes do ano que têm mesmo que serão lançados para salvarem o Natal, muito provavelmente. O Battlefield, o próximo Battlefield será então esse escolhido e a equipa foi tirada do Need for Speed e foi alocada a Battlefield. Enfim, são pequenos exemplos, malta, são pequenos exemplos de coisas que estão sendo adiadas e agora posso vos dizer diretamente Got o Night foi adiado para 2022 ainda esta semana. E reparem, os adiamentos a Fevereiro e Março, estamos em Março, a serem adiados para 2022. Esqueçam, 2021, ou seja, não está a ser adiado 3 meses, 6 meses para polir simplesmente uma data de lançamento neste caso a terem um bocado início do ano. Lá está, eles já nem arriscam dizer um mês para não elevarem obviamente as expectativas. A Sony, como eu disse, o Gran Turismo 7 para 2022, se bem que o Gran Turismo, a Polifone é muito, gosto de ir à atenção ao promenor e é um jogo que todos os episódios são sempre adiados. Ainda da Warner Bros, além do Got the Knights, adiou também Hogwarts Legacy, o jogo, também o Open World supostamente, baseado em Harry Potter, para o próximo ano e estamos a falar de muitos, muitos meses de diferença. Estamos em início de 2021 e os jogos já estão a ser adiados para 2022. Vampire The Masquerade Bloodlines mudou o estúdio, aqui é um problema um bocado diferente, provavelmente não estava satisfeito que o estúdio começou a fazer o jogo, trocar no estúdio, adiar um jogo para o ano, ponto final. Enfim, estava aqui a olhar para o calendário, obviamente que eu não quero estar aqui a passar uma mensagem apenas negativa, vamos ter jogos durante todo o ano, obviamente não são jogos se calhar, mais esperariam, se calhar olhando para o Junho prever-se um mês mais forte, entre aspas, com o lançamento obviamente do Ratchet & Clank, o Rift Apart, a PlayStation 5, provavelmente vai ser o principal título neste primeira metade do ano, se não me engano, para a PlayStation 5. Chivalry 2, é um jogo multiplayer, o primeiro é um grande sucesso, nós temos aqui jogado no canal, mas também está previsto para Junho, e depois o Back 4 Blood, também para Junho, é um jogo multiplayer para 4 jogadores cooperativo de zombies, que dispensa apresentações, são os 3 jogos para Junho, sei lá, o mês mais forte disto tudo, mas obviamente em Julho, eu particularmente, não me importo que não saia mais nada, porque vai sair a versão remasterizada do Skyward Sword HD, e atenção, que durante estes próximos meses vai sair muitos jogos, remastered, Mass Effect, sei lá, tem saído Kingdom Hearts, por exemplo, uma série deles, versões remastered, portanto, vão sair jogos remasterizados, obviamente não é isso que conta para aqui, nós queremos é jogos novos, e obviamente perceber o trabalho, o que é que está a ser feito, então com jogos novos, não querendo ser dramático, isto parece-me obviamente uma silly season bastante prolongada, estamos habituados a estar tão calmo, e vocês veem aqui próprio no canal análise de jogos, simplesmente não há, obviamente que podemos sempre complementar com estes jogos, com notícias que vai surgindo, mas isso reflete-se bastante nos canais como este, como o Splitscreen, em termos que vive muitas reviews das novidades, que não existem, não tem chegado praticamente nada, tirando obviamente alguns jogos indie bastante interessantes, até estou a ver grandes youtubers, como sei lá, estou-me a lembrar do brasileiro, o BRKEDU, tem andado a fazer vídeos troll com o Twitch, a meter-se que a Twitch, que lhe está a dar bastantes views, pelos vistos mais que os jogos, e andamos nisto, uma silly season na Páscoa, isto não faz sentido nenhum, não é normal, portanto este 2021 para mim é arriscar do mapa, de forma metafórica obviamente, arriscar do mapa porque em termos de videojogos, pelo que se está a ver até agora, espero que isto mude, espero que se mesmo, sinceramente, porque eu adoro esta indústria que mude, daqui para a frente, tem havido muitas notícias como eu já aqui fiz também, sobre um potencial Switch HD, que pode vir a mexer um bocadinho as águas para o lado da Nintendo, mas, lançar uma nova consola perante este paradigma de escassez de chips, também não acredito que isso vai acontecer, portanto andamos aqui num ciclo vicioso para tentarem compreender esta indústria. Vão acompanhando aqui o canal, digam nos comentários o que é que vocês acharam, digam mais exemplos de jogos que vocês acham que estão a ser adiados e se acham que realmente este ano vai ser bastante vazio em termos de novidades, vale-nos pelo menos o serviço Plus que tem oferecido jogos, o Game Pass também tem oferecido muitos jogos para o serviço, há sempre coisas para jogar e 2021 para mim vai ser o ano do backlog, andamos aqui a instalar jogos que não lembra a ninguém, eu tenho andado a jogar o Guild Wars 2 que é um MMO com sei lá quase 10 anos, ontem cometi a loucura de instalar o Metal Gear Solid 5 que eu não joguei, provavelmente vou jogá-lo agora enquanto tenho tempo alguma coisa, enfim, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que estão a achar deste ano, deem um like para apoiar então este vlog, comentem, estejam atentos se ainda não registraram no canal, porque não registrar apesar de isto andar um bocadinho fraco de vídeos eu espero em breve ter mais novidades outro tipo de vídeos mesmo que não sejam relacionados com jogos mas com o nível de notícias e estes vlogs digam-nos nos comentários o que é que vocês acham sobre isso obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo grande abraço o que é que eles estão deixando sobre isso bem-vana